Oiê! Começando mais um vlog por aqui. Fala oi pro pessoal. Pra quem não conhece, esse daqui é meu irmão. Hoje é 7 de setembro e tá ficando mais velho, mais careca. Mais careca não, com menos cabelo. Com menos cabelo. Ô Denis, conta aí. Eu sempre fui uma irmã da hora pra você, né? Maravilhosamente horrível. Gente, vou contar uma coisa aqui pra vocês. Pode? Pode? Posso, Denis? Espalhar pro YouTube? Na época que eu não sabia nem falar direito. Tem essa história de novo. Esse menino pensa numa criança chata. Você lembra de quando você era criança? Sou chato até hoje? É chato até hoje, é verdade. Verdade seja dita. E aí, tinha duas coisas que eu deixava ele muito irritado, que eu gostava de provocar também, né? Verdade seja dita. Até o tempo que eu era menor que você, passei a ser maior. Hoje em dia eu não arrisco mais, né, gente? Porque eu tenho amor na minha vida, né? Mas assim, você lembra quais eram as duas coisas que eu mais tinha, tá? A cara dele. Quer tomar uma cadeirada? Conta. Quer tomar uma cadeirada? Você conta ou eu conto? Eu vou tomar strike se tiver violência. Olha, não pode. É, eu vou tomar strike se tiver. É, não pode. Vai ter que editar o vídeo aí. É, não vai rolar. Você conta ou eu conto? Posso contar? Não tô contado, não. Ele ficava doido que eu chegava bem no ouvido dele, assim, aí eu falava. Eu canto assim porque fumo? Aí não posso falar a palavra. Não pode, né? Porque... Apologia. É, cantava o Planet Ramp, gente, no ouvido dele, mas ele gritava. Ô, mãe! Fala aí, mãe, como que é que ele fazia? Ô, mãe! Essa menina falando em nome de... Da árvore! Da árvore! Mas a melhor de todas... Bom, vamos reconhecer que eu era ninja, vai. Vamos reconhecer que criatividade eu tinha. Tinha criatividade e apanhava duas vezes. Isso é verdade. Porque o que acontece, ele era chorão. Vai, verdade seja dita. Era chorão, puta, esse menino chorava. E eu era tentada. Então, né, tem os dois lados aí da moeda. E aí, uma vez, eu... E a minha mãe, também parte disso, parte dessa culpa é da mãe. Porque a minha mãe vestia ele, pequenininho, com a calça onde, deles? Então, né? Não precisava nem de camiseta. Se eu for isso... Ai, meu Deus! Sem tropeito! Fala aí, deles! Isso daí não tem como recrutar. Não tem como! Não, se há de concordar comigo que a mãe também pedia, né? Aí, o que acontece? Era bem na época daquela novela Explode Coração, que tinha a Sarita, né? Que era uma travesti. E aí, eu zoava. E esse menino ficava doido. Aí, minha mãe me batia. Porque eu provocava ele, ela me batia. Aí, outro dia, numa reportagem, eu ouvi falar que cocota é a mesma coisa que menina. Então, eu falei, bom, Sarita, todo mundo já sabe o que é. Mas cocota, eu acho que ninguém vai saber. Só que esse cabra aqui era inteligente. Ele é inteligente. Minha mãe e meu pai não sabiam, não, sabe, gente? Mas ele sabia. E aí, eu chegava perto dele e falava cocota. E ele ficava doido. Só que aí, no começo, minha mãe não ligava muito. Porque ela também não sabia o que era, né, Denis? Aí, ele falou. Porque eu estava chamando ele de mulherzinha. Aí, eu comecei a apanhar também. Mas eu era persistente. Eu peguei e... Não, aí, eu comecei... Eu não vou lembrar exatamente. Mas eu sei que pra não falar a palavra, eu pensei. Bom, cocota tem três sílabas, né? Então, eu não podia falar. Porque se minha mãe ouvisse eu falando, eu apanhava. Então, eu chegava perto dele, eu só fazia assim, ó. Ô, Denis! Ou então, eu chegava perto dele. Ô, Denis! Que eram as três sílabas de cocota. Você quis me matar várias vezes, né? Não, imagina. Nossa, ele fica... Uma vez, ele me deu uma pedrada. Gente, eu tenho uma cicatriz. Você tem noção disso? Que eu tenho a cicatriz até hoje? Igual a da cirurgia que algum espírito te fez? Não, aí é a bafa pra eu não ganhar strike também. É, a bafa, a bafa. Gente, olha, eu tenho uma cicatriz por aqui até hoje. Que esse menino ficou tão doido, tão doido. Que me tacou a pedrada. E aí? Quem tem irmãos aí que vivem em pé de guerra? Hoje em dia a gente tá bem, né? Se fosse o seu irmão, tá bom, né? Porque o pai foi lá no serviço e os caras perguntaram pra ele alguma coisa pra me deixar... Ele falou... Ele contou essa história aí de cocota. Agora o dono da empresa só me chama de cocota. O pessoal lá não, mas o pessoal ou cocota, ou cocota. Pegou, pegou. E ele chorava. Nossa, e ele era gago. Tem isso também, né? Tem esse agravante. Que ele era gago. Aí ele ficava nervoso, aí ele começava a gaguejar tudo. Ele queria... Aí ele não conseguia falar, ele só chorava. E vocês sabem, criança, como que é, né, gente? Quanto mais ele chorava, mais eu pirraçava. Mas hoje em dia... É, é, levei umas bordoadas também, verdade seja dito. Mas hoje em dia a gente vive na paz, né? Falei... Mas hoje... É porque você mora longe. Hoje em dia eu é. Hoje em dia... Hoje me dá mais, né? Hoje eu também. Quantos anos? Trinta e quatro. Trinta e quatro. A minha idade não carece dizer porque o aniversário é dele, né? Então é isso aí. E hoje vocês... Muito obrigada, viu? Não precisa saber a idade, mas ela é mais velha. Muito obrigada pela participação especial, viu? Muito obrigada. Valeu. Gente, muito obrigada. Continuem aqui. Já aproveito pra te pedir. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. E hoje vocês vão acompanhar a comemoração do aniversário do guri aí, do meu irmão. Meu único irmão. Pra quem pergunta às vezes, né? Eu... O sonho da minha vida era ter uma irmã, né? Mas não rolou. Então vamos lá comemorar e vocês vão acompanhar. E a minha mãe já tá aqui na cachaça, né? Olha a caipirinha. Caipirona, né? Gente, mas meu pai tem uma revelação aqui pra fazer pra vocês. Eu vou até falar baixo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vou até falar. Ainda bem que o Denis foi pra lá. O Denis é aniversário dele e do meu filho. Mas a minha filha preferida é essa daqui, ó. Essa daqui é a minha filha preferida. Pai, você é tão cara de pau, pai. Não tem nem vergonha. Só a única, né, gente? Só a única. Tem nem vergonha de um negócio desse. Então, bora lá que vocês vão nos acompanhar. Eu vou... Acabei de esquentar a comidinha pro Noah. Porque o cardápio de hoje é bobó de camarão. Minha mãe fez aqui. A gente vai levar lá pra colocar no rechô. Mas deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês. Olha isso, gente. Linda, né? Só que eu não tô comendo camarão. Porque eu ainda não ofereci pro Noah. Então, como ele ainda mama no peito, eu fico com receio, sabe? De não ter oferecido pra ele. E comer e, de repente, dar alguma reação. E ontem ele tava com febre. E eu também não sei ainda o porquê. Então, vou só ficar na vontade aí desse camarão. Mas tem outras delícias que eu vou compartilhar com vocês. Olha, 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 olha. E aí, Noah? Tá de boa aí? Comendo seu petisquinho, balançando sua perninha. E aí, eu tô comendo seu petisinho. Tchau, tchau. 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 Nossa senhora. Acho que o primeiro ficou bom. Tchau. 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 Uau. Vai lá. 10 a 0 para a vela, 10 a 0 para a vela, daqui a pouco as outras chegam no fim. Ae! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Ae! 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 Ela aceitou, ela aceitou, tiveram cinco filhos e depois se separou. Cinco filhos? Esse é o seu pedido. Lânica, acaba a boca. Ah, que bonitinho. Tchau, tchau.